Na reunião, os representantes do movimento Somos Todos Cacau apresentaram para os deputados, membros da comissão, algumas reivindicações e sugestões para solucionar o problema que eles enfrentam, como a importação do cacau pelo Porto de Ilhéus, a definição de uma política de exportação do produto brasileiro, além da criação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da região cacaueira. De acordo com o representante do movimento, por causa desses problemas, a região já soma perdas de mais de 50 milhões de reais. Esse é um movimento que reúne todas as entidades representativas da lavoura cacaueira. Instituto Pensar Cacau, Associação dos Produtores de Cacau, a própria FAEB, e também de vários produtores de cacau. É um movimento genuinamente do produtor. deixou de circular somente esse ano com o deságio de 500 milhões de reais. E também tirou uma das nossas maiores vantagens, que seria o que? A liquidez. O assunto preocupa os deputados, que diante das dificuldades dos produtores, decidiram agendar reunião com o secretário responsável pela pasta no Estado e também com o Ministério da Agricultura em Brasília. Ficou definido que no dia 28 desse mês, a ADAB realizará uma reunião da Câmara Setorial Técnica na CEPLAC, lá em Itabuna, para a atualização da nota técnica em relação à questão fitossanitária, ou seja, a defesa e a proteção da vegetação do nosso Estado por conta de eventuais pragas e doenças que possam vir na amêndoa importada através do porto de Ilhéus. Obrigado.